Muitos anos eu não vou a Belém, eu sou louco por aquela cidade. Às vezes no silêncio da noite. Belém tem um público maravilhoso. Eu fico imaginando nós dois. Uma das cidades mais deslumbrantes do Brasil. Minha mãe, meu pai, meu pai. Eu gosto desse Brasil vivo, que aplaude, que se emociona, que canta junto. Muitos anos eu vou a Belém.